Fala galera, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Meu nome é Breno Masi e hoje vamos fazer um unboxing completamente diferente, por isso que estou na cozinha aqui de casa. E não reparem a bagunça, eu não ligo para isso, mas hoje vamos falar de um produto que parece ser muito legal, que deu uma viralizada esses dias aí, tanto no Instagram, quanto no TikTok, entre outras redes sociais e eu falei, pô, bora comprar, ver se funciona mesmo, ver se isso realmente é bom e daí eu trago para vocês. Mas antes de falar se isso é bom ou não, porque eu não testei, a gente vai fazer um unboxing, um primeiro review ou primeiro uso desse produto aqui com vocês e daí vocês me ajudam a comentar aqui embaixo falando se é um produto útil, se não é, se vocês acharam interessante ou não. Eu particularmente achei muito legal e caso você queira também comprar esse produto, está aqui o link na descrição que tem não só essa balança conectada e totalmente inteligente, mas também outros produtos que eu já fiz review, unboxing aqui no canal. Então não esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal e cliquem aqui embaixo para ver essa tabelinha, esse arquivinho aí do Google com vários produtos para vocês, tá bom? Então vamos parar de enrolar e vamos mostrar esse produto que promete ser uma balança inteligente que calcula não só as calorias, mas também a quantidade de carboidrato, entre outros dados dos nutrientes e para você que faz dieta, está tentando emagrecer igual eu estou, que eu estou nessa saga já tem muito tempo, pode ser muito útil. Então bora lá! Estou falando da Smart Nutrition Scale, nada mais é do que uma balança totalmente conectada e conectada a um aplicativo que você consegue ter todos os dados dos alimentos, então basicamente você vai ter aqui conectividade Bluetooth para ela conectar no seu celular, ela usa esse aplicativo aqui que é o Vsync para você colocar os dados da alimentação, você consegue fazer como se fosse um cardápio, um diário do que você se alimentou, ele tem um database muito forte de alimentos e daí o principal aqui eu vou mostrar que ele também faz scan de barcode, do código de barra de alguns produtos aqui nos Estados Unidos e que funciona bem, no Brasil não sei como é que é e aqui atrás a gente tem mais alguns detalhes, ela enaltece aqui o design da balança, a base de dados das comidas e a conectividade com esse aplicativo. Então bora fazer um unboxing desse produtinho, conectar ele no telefone celular e eu queria convidar vocês a tomarem um café da manhã comigo, eu vou aqui filmar o meu café da manhã e a gente vê a quantidade de calorias, se vai medir direitinho ou não, então bora para o unboxing. Então começa por aqui ó, abrindo aqui a embalagem, a gente não deve ter muita coisa aqui dela né, então a primeira coisa vem aqui o Kickstarter né, um papelzinho falando do QR Code para gente baixar o app, a gente já vai fazer isso, tá falando aqui como que faz para usar a escala e tal né, ali a garantia manual, aqui ele mais um papelzinho agradecendo e falando sobre garantia, aqui a balança então vamos pegar aqui ó, tirando os lados e vamos abrir aqui a balança ó, balança bem bonita, de verdade, gostei bastante aqui do design dela né, ascovado, bem legal, aqui atrás a gente tem mais algumas informações, ela já vem com pilha tá, então são três baterias a a a a, você tira aqui né, para ela já liberar, opa, eu coloquei a pilha do lado errado, para ela já ligar e eu destruindo tudo né, uma variação desastrada, tá aqui ó, ela basicamente zerada agora, porque eu tinha, como estava segurando, parecia que tinha tara, então é isso ó, e aqui não tem muito que que a gente possa ver né, na balança, primeira coisa que a gente já tem e a gente já consegue ver ó, é unidade de medidas, tá vendo, então você consegue mudar ela para grama, você consegue mudar para ml, tá vendo ó, oz, então você consegue mudar ela para o jeito que você achar melhor, então aqui você zera e tara né, e apertando e segurando aqui você tem o, né, para desligar e aqui para ligar, agora vamos fazer a instalação do aplicativo para gente ver como é que é, então a primeira coisa que a gente faz é escanear aqui o QR Code né, então meio que padrão hoje em dia, escaneamos o barcode, o QR Code já vai levar a gente ali para a loja da Apple de aplicativo, então vamos baixar ó, ponto positivo que a avaliação do aplicativo tá muito boa ó, 4.8 estrelas com bastante instalação, isso para mim é super importante, porque quer dizer que o produto parece ser bom né, então, porque geralmente esses produtos quando é muito chinês né, as avaliações não são legais, então ó, já começamos aqui na parte de registro né, então teoricamente esse é um aplicativo para várias coisas conectadas e não só a balança, então depois a gente vai até explorar um pouquinho mais nessa marca que é ETEC City, então a gente dá uma olhada, vou me registrar porque eu não tenho conta né, pena que não tem aqui o botãozinho da Apple, agora ele pediu para configurar um e-mail né, aqui ó, já tá pedindo para liberar né, permitir Bluetooth, concordo e pronto, mudei, então ó, vamos começar a colocar, adicionar o nosso primeiro dispositivo, então ele aqui ó, pergunta ó, o que que, qual que é o dispositivo e ele também começa a procurar sozinho, então vamos ligar aqui nossa balança, ele já achou aqui ó, automaticamente a balança, clicamos aqui ó, ele começou a conectar, tá vendo? Muito simples, não tive que fazer absolutamente nada, eu falei que tá na cozinha né, então vou colocar aqui na cozinha e pronto, só vou colocar aqui o nome né, ó, balança e pronto ó, guardar, feito, aqui ele tá pedindo acesso tanto ao nosso fitness plus né, então ó, o saúde, então você coloca ativar tudo, porque ele vai começar a fazer o sink e colocar todos os, é, os seus alimentos aqui dentro né, então ele tá falando quanto que é a minha meta aqui calórica, se eu quiser colocar né, nutrição, então eu vou colocar aqui ó, que mil e quinhentos e cinquenta calorias, na teoria né, ele já dividiu aqui ó, entre aí ó, a carboidrato, proteína e gordura e feito, pronto, então ó, tá aqui, é, peito bonitinho e agora a gente vai fazer o, adição do meu pequeno almoço, que nada mais é do que meu café da manhã, vamos ver como que ele vai fazer esse tracking, se vai funcionar direitinho, deixa eu pegar lá meu, o que eu vou comer agora de manhã. Agora a gente vai ver como de fato vai ser no dia a dia, é, adição disso né, peguei aqui basicamente que eu vou tomar de café da manhã, eu adoro esse iogurte aqui, apesar do gosto não ser um dos melhores, ele tem uma boa taxa de proteína e zero açúcar, na teoria, agora a gente vai validar isso na balança, gosto de colocar um pouquinho dessa granola também e agora eu vou ver quanto de fato ela atrapalha ou ajuda a minha dieta e fruta morango, então aqui tá conectado e a gente vai começar a fazer isso, então o primeiro passo que que é, eu vou colocar aqui o meu potinho, então já vou marcar aqui ó, a tara, para ele não marcar como se tivesse pesando absolutamente nada, daí eu vou começar a fazer a preparação desse meu café da manhã né, então eu pego aqui o primeiro produto, vou adicionar aqui né, e vou fazer o scan do QR Code, cadê o QR Code? Pô que legal, não tem QR Code nesse negócio, então, pô, não tem QR Code mesmo, não tem QR Code, então a gente vai fazer o seguinte, ah ó, ele já pegou a granola lá atrás, o QR Code foi mais rápido, a gente vai procurar ele aqui na base ó, oikos, então na hora que eu cliquei em um buscar ó, ele trouxe bastante coisa aqui ó, e vamos ver se ele trouxe ó, ainda não achou, esse que eu tenho né, então 15 gramas de proteína, ó, achou aqui ó, 94 calorias por container, melhor pedaço da, o melhor poção e não sei o que, então vamos ver se, se eu colocasse o peso aqui, será que ele, ah, olha que legal, você viu na hora que eu coloquei o peso, ele já veio aqui a mensagem para salvar automático ó, tirei, e olha que legal isso, gostei, gostei ó, então, vou pegar e vou colocar aqui ó, vou abrir, e vou colocar agora com a colher, beleza, beleza, já coloquei ó, então ele está medindo aqui ó, e já vem aqui no app, tá vendo ó, no app ele já mostra ó, 142 gramas, igual está lá na balança, 90 calorias, adicionei, agora a gente vai pegar aqui o scan, e vai pegar a minha granola ó, então a gente tara de novo, porque está zerado né, para ele medir direitinho, e a gente vai colocar a quantidade de granola que eu quero comer, então, abro aqui, vamos colocando a granola aqui ó, 10, vamos colocar 15 gramas de granolinha, para a gente, aí ó, 15 gramas de granola, olha o perigo da dieta, tá vendo, já foi para, só essa granola, 15 gramas, 80 calorias cara, vamos adicionar, beleza, adicionei aqui, e agora, eu vou colocar morango né, agora, vamos ver se aqui tem morango não, vou escrever em inglês, vamos colocar os moranguinhos aqui dentro né, então, aqui, a gente coloca a tara de novo, zerou, e vamos colocar a quantidade de morango ó, um morango, dois morangos, ele vai calculando automático, três morangos, que eu vou comer junto, então, olha aqui que legal, ele pegou e acabou de medir, adicionei na minha refeição, então, se a gente pegar aqui a balança ó, ele vai falar aqui ó, essa última coisa que eu coloquei, que foi o morango, tem 79 gramas, tanto de caloria, o total de, é, caloria né, o total fat, sódio, proteína, tudo direitinho, eu consumi agora nesse café da manhã, nada mais, nada menos, menos do que 193 calorias, olha aí, 193 calorias, sendo que 80 calorias, veio da minha granola, pô, será que a granola não é o vilão da minha alimentação? Pode ser isso, cara, um detalhe assim, pequeno, e você pode fazer uma melhor escolha, é, será que de fato, vale a pena eu gastar 90 ou 100 calorias com a granola, já aprendi que amanhã não preciso, cara, 15 gramas de granola ser tudo isso, não tem porquê, e daí na hora que você vai checar, a gente acaba esquecendo, mas dá uma olhada ó, se você pega aqui na própria embalagem ó, 30 gramas de granola, 160 calorias, aqui ó, uma porção, 30 gramas, 160 calorias, tá aí, pode ser esse o grande vilão da minha, da minha dieta, e o legal que você consegue usar isso daqui, pra fazer esse tracking né, essa balança pra fazer tracking, então, o bom é que você vai chegar aqui depois, no seu, no seu aplicativo, no bem-estar, olha que legal ó, você consegue ver absolutamente quase tudo aqui ó, de como que tá, é, seu consumo calórico, como que tá, ah, no seu dia né, se você fez exercício ou não, e aqui eu vou preenchendo depois as informações, e fazendo o sync com saúde. Vou testar mais essa balança, tentar trazer mais curiosidades pra vocês, e ver se ela não conecta com outros aplicativos também, de health, porque pode ter uma base de alimentos ainda melhor. É, depois comenta aí o que que vocês acharam, se vocês comprariam essa balança ou não, e que mais de teste que eu poderia fazer, mas, vocês viram que num detalhe pequeno, a gente acaba desperdiçando em 90, 100 calorias, que pode não parecer muito, mas acumulado ao longo da semana, ao longo dos meses, pode fazer diferença na tua dieta, beleza? É, vou testando aqui, e trago mais novidades em breve. Fui, me esqueça do like, dá o joinha, compartilhar, se inscrever, e voltamos em breve. Tchau, tchau.